Bom, nesse novo vídeo, dessa nova aula, que vai dar continuidade à aula anterior, e foi sobre conceitos, sobre curso e carreira, nós vamos adentrar um pouco mais sobre o curso de projeto executivo em si, tá? Então, esse módulo 5, eu vou dar uma pincelada sobre tudo que nós vamos aprender nesse curso completo. E no próximo módulo, nós vamos ver toda a parte, todas as dicas da nova legislação referente à parte legal na elaboração de projetos de reforma em condomínios verticais, tá bom? Então, vou mostrar para vocês o que nós vamos aprender neste curso, tá? Esses são os itens que estão pontuados para vocês sobre o que nós vamos fazer. Mas eu vou mostrar em imagens, porque em imagens fica mais gostoso, né? Mas antes da gente ir para as imagens, vamos falar um pouquinho sobre a conceituação dos projetos executivos, tá? De um apartamento. Ah, Luciana, mais conceito é, antes de toda, de tudo que é prático, antes tem um conceito, né? Então, como eu já havia dito anteriormente, só uma breve, breve conceituação dos projetos executivos aqui. O projeto executivo é o cara que viabiliza a obra, né? Nesse projeto constará todos os detalhes da execução de cada item daquilo que você projetou, de tudo que estava aqui, ó, na sua cuca, tá? Então, todas as plantas com acabamentos, as louças, os metais que você utilizou, o sistema construtivo, os tipos de portas, os tipos de janelas utilizadas, as pontes elétricos, hidráulicas, a estrutura do telhado, a sua cobertura, né? Quando você vai fazer uma casa, é tudo isso que você tem que especificar no seu projeto executivo, tá? Sem um projeto executivo, a gente não consegue realizar a obra. Por quê? Porque é com ele que a gente vai procurar engenheiro, que a gente vai procurar os engenheiros para fazer cálculos estrutural, instalações hidrossanitárias, fazer o orçamento do custo da obra, é o orçáramo de obra, né? Porque como você vai chegar lá e falar assim, ó, vem cá, senhor empreiteiro. Senhor empreiteiro, nós temos uma obra para fazer ali, uma casa ali, ó. É, aquela casa tem três quartos, três banheiros, um lavabo, duas salas, uma cozinha. Ah, tem mais ou menos 300 metros quadrados, nós vamos construir lá. Beleza? Quanto que o senhor me cobra? Não é assim. Né? Ele precisa olhar a planta. Então, até para fazer um orçamento antes de construir, você precisa da bendita, da planta, do projeto executivo, tá? E baseado nela, é que vai ser elaborado todo um cronograma de desenvolvimento da obra, né? Assim como de a utilização dos recursos financeiros. E você, tá aqui, ó, tô vendo você, tô vendo, tô vendo? Quem é você? O arquiteto. Você é arquiteto? Ah, você é arquiteto. Então, você que é o responsável por compatibilizar toda essa parafernália de desenhos, né? O cara da elétrica, da hidráulica, da luz, de tudo. Tudo, 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 tudo. Você é o cara que tem, é o responsável por realizar a compatibilização entre o projeto de arquitetura e os projetos complementares. Tá bom? Então, o conceito de projeto executivo, de forma geral, não só de apartamento, é em relação à viabilização da obra, tá? Existe projeto executivo de todos os tamanhos. O projeto executivo pequeno, médio, o que vai determinar o tamanho do projeto executivo é o tamanho do seu projeto, tá? E quanto maior for, quanto mais elementos estiverem, quanto mais detalhes executivos, maior vai ficando o projeto executivo. Por isso que falo que o projeto executivo nunca tem fim. De certa forma, depende, né? Por isso que a gente faz por partes. A gente vai fazer, nesse curso, o projeto executivo de um apartamento, que já não é pouca coisa, tá? Então, nós vamos ver todas as plantas, tudo o que a gente precisa para desenvolver um projeto executivo de apartamento. Já falei, né? Vamos continuar, então. Bom, no curso, lógico que eu não vou mostrar para você, assim, esses desenhos com baixa resolução. Média resolução, não está tão baixa assim, né? Mas nós temos os desenhos de uma planta de arquitetura. Dá para você ver bem o que é uma planta de arquitetura e que é um projeto executivo de arquitetura, tá? Básico. Então, gente, existe o projeto da planta de arquitetura e o projeto executivo de arquitetura, né? Que são plantas com funções diferentes. Aqui, aqui, são os desenhos fornecidos pela construtora que construiu o prédio que fornece essas informações técnicas, né? Que a gente não pode mudar. Para a gente desenvolver o nosso projeto de reforma em apartamentos, tá? Bom, então, no nosso curso, a gente vai ver isso melhor dentro do AutoCAD. Não vou ensinar desenhar linha, não vou ensinar desenhar cota, não vou ensinar... Eu vou ensinar os conceitos de como se desenhar as plantas do projeto executivo, tá? Então, aqui é um estudo preliminar que está, ó, joia, viu? Esse estudo preliminar, ele está bem além do que é um estudo preliminar básico, né? Ele está bem caprichadinho. Então, nós temos as informações de layout, né? De algumas cotas externas, não tem cota interna. É a visualização do espaço, tá? Aqui já é o anteprojeto. É uma planta mais coloridinha, que indica os pontos de fechamento de portas, abertura de demolição, de reconstrução de paredes, entendeu? Tipo de acabamentos, tá? Você consegue ver isso de uma forma bem clara já no anteprojeto. Coisas que já não tem no estudo preliminar. Acabamentos, tá? Apesar de que tem algumas informações aqui que nem precisariam estar aqui. Aqui é o layout especificado, tá? Que é uma planta que deriva do anteprojeto, a partir do momento que a gente tem o outro projeto fechado e que começam a ser desenvolvidos os outros desenhos, né? Com o layout especificado, se enumera cada item da decoração, né? Da ambientação que a gente vai fazer para esse apartamento. Então, vai sair uma lista com tudo que foi especificado para o projeto, que é de onde vai sair o orçamento, tá bom? O layout com os pontos de interferências, tá? Quando a gente estiver no curso, a gente vai ver isso com bastante clareza, né? O que é os pontos, o que são os pontos de interferência. A planta de paginação de piso, tá? Vou mostrar uma aula de como se pagina um piso de um ambiente. A planta de forro e o projeto de iluminação. Uma coisa é o forro, outra coisa é o projeto de iluminação, tá? E as vistas, como que nós vamos desenhar as vistas, como que você faz essas vistas bonitinhas, todas coloridinhas, tá? O que está especificado aqui em cada um deles, a biblioteca, o que você precisa conhecer, fazer para criar a sua própria biblioteca, que é importante. Então, são todos esses desenhos que eu vou falar para você quais são as... Qual que é a importância dele, tá ok? Então, ó, bastante desenho, né? Para interiores, tem que ficar bem especificadinho, tá? Olha aqui, o banheiro, lavabo, né? Lavabo, lavabo. Banho do casal, banho do casal. Nós vamos aprender nesse curso a desenvolver esses desenhos, tá? Mas não de uma forma assim, olha, Luciano, eu não sei nada, não sei desenhar, não sei autocad, não sei nada. São os conceitos para você aplicar em qualquer programa, tá? Então, eu vou te falar, assim como é no pequeno grande guia, onde eu dou as diretrizes de como elaborar um projeto para aprovação em prefeitura, nesse curso de projeto executivo, eu vou te dar todas as diretrizes para você desenhar um projeto executivo para uma reforma de apartamento. E não é um apartamento pequeno, é um apartamento de 136 metros quadrados, tá? Com demolição, acréscimo de paredes, tem bastante ambiente para a gente fazer a realtação. E não só isso, né? Mas todos os desenhos que precisam ser criados, precisam ser entregues para a gente elaborar essa obra. Bom, é isso aí, tá? É muita coisa que nós temos que falar em projeto executivo, então, a apresentação do curso, da fase do executivo, é até aqui. O próximo módulo, a próxima aula, eu vou falar bastante também, mas sobre o que você precisa saber para dar início às obras, né? A fase posterior ao projeto executivo. Já tenho todo o projeto executivo pronto, aí agora eu vou fazer o quê? Realizar a obra, né? Construir a obra, tá bom? Então, até o próximo vídeo.